Aqui a gente pode observar a movimentação dela e buscar um ponto de entrada. Então, repare que aqui para trás ela fez igual, né? Belíssimo movimento de alta, correção lateralizada. De novo, belíssimo movimento de alta, correção lateralizada e agora ela inicia mais um movimento. Que ferramenta que a gente pode utilizar para projetar um objetivo para esse papel? Eu vou replicar a última perna de alta e eu vou trazer para o último toque na média mod 20. Objetivo para MYPK, turma. Objetivo para MYPK. Deixa eu tirar um pouco dessas linhas aqui, turma, para ficar mais limpo o gráfico. Objetivo para MYPK. Vamos fazer de novo. Esta perna sendo replicada para cima depois do último toque na média mod 20. Marca qual região de preço? 17,18. Se eu trabalhar com stop na média mod 20, que é a mínima de hoje, vamos ver quanto é que me dá? Retorno 1,24, 7%. Um retorno interessante. Só que o meu loss, 1,49%. Então, assim, para gráfico diário, utilizando este movimento da barra de hoje, trabalhando com stop na mínima, o risco está maior do retorno. Então, para eu entrar nela hoje, VH, não acho interessante, porque o risco está maior do que o retorno. Agora, e quem está dentro da festa, Lucas, o que faz? Se o teu stop está aqui embaixo, um exemplo, ah, meu stop está aqui nesse último fundinho, eu subiria o stop aqui para 14,50. E segue o baile, segue o bonde. Eu vejo o caminho aberto lá para 17,18. Eu vejo o caminho aberto para 17,18. Vamos olhar mais para trás? Vamos olhar mais para trás? O que a gente tem por um prazo um pouquinho maior? Daria para trabalhar com primeira meta nesse 100% da projeção, tá? Que eu acabei de marcar aqui para vocês. Ou até mesmo observar o topinho aqui, que dá um pouquinho mais acima, próximo de R$18,00 para a Emílio Stampecar. Caminho aberto para ela.